Se você está assistindo esse canal é porque você caiu na química e hoje a gente vai fazer a revisão de química analítica, galera. Eu vou fazer essa revisão aí bem de boa, tá? Tem algumas questões que eu não vou nem escrever nada porque é só responder a questão mesmo, igual essa primeira. Tem questão que eu vou detalhar um pouquinho mais. Se você está vendo o vídeo e não conhece o canal, se inscreva aí. Se você já é meu aluno, se inscreva também e mande bem na prova aí que eu vou fazer essa semana, semana que vem. Um abraço, espero que ajude bastante, tá bom? Então vamos lá fazer aí, responder essas questões do estudo dirigido de química analítica. A primeira pergunta é fácil, né? Defino o que é uma titulação e explico sua principal finalidade em química analítica. Gente, titulação é o seguinte, você vai ter uma bureta, né? Você vai, a partir de uma solução conhecida, você vai descobrir qual é a concentração de uma solução desconhecida. Então, a partir de uma solução conhecida, você descobre qual é a concentração de uma solução desconhecida. Por quê? Porque quando você tem uma solução, deixa eu ver se a canetinha está em uma cor boa aqui. É, uma reação A mais B, né? Dando a B lá, complexando, ou uma reação ácido-base, institulação ácido-base, institulação, institulação, redução. Se você conhecer a concentração de A, se você falar assim, ó, eu conheço... Nossa, só é a grossura do vermelho. Vou colocar todo mundo no 1 aqui, para eu não ficar depois o vídeo inteiro colocando no meio do vídeo, tá? Se você conhecer a concentração aqui da solução A, conhece a concentração de A, você consegue descobrir quanto que tem de B. Então, titulação é isso. Titulação é um processo no qual, a partir de uma reação, você descobre uma concentração de uma solução desconhecida a partir de uma solução conhecida. Se você definir a relação, é isso aí. A principal finalidade é descobrir concentrações desconhecidas, né? Qual a concentração de chumbo numa água lá, qual a concentração de cobre no encanamento do prédio, para ver se está comendo fio, qual a concentração de um fármaco que você quer que ele tenha lá no comprimido. E aí você vai testar, você faz aí a titulação, a partir da reação você descobre qual é essa concentração, tá bom? Aí vamos lá, a próxima. O que é uma solução padrão e qual a sua importância em uma titulação? Galera, quando a gente fala de solução padrão, a gente não falou aqui que a gente tem que conhecer a concentração de A, né? Vou até pegar o A aqui, ó. Se você conhece a concentração, né, você vai descobrir quem era o B. Você vai descobrir quem era o B, porque o B era quem você tinha dúvida. O B você não sabia. Mas para você conhecer essa concentração, você tem que ter certeza da concentração de A. Então essa solução padrão é uma solução na qual você tem certeza, vou até escrever assim, ó, C, que C, vou apagar. Você tem certeza da concentração dela. Certeza. Minha letra sai feia que faz tempo que eu não escrevo na mesinha. É uma concentração que você tem certeza, é uma solução que você tem certeza da concentração dela. Existem os padrões primários, que são aqueles que você tem várias características que o tornam primários, que o tornam mais certos daquela concentração. Eles não absorvem água, eles são fáceis de sintetizar, eles têm uma massa molar grande para você poder trabalhar com muita massa ali. Então são os padrões primários. Existem os padrões secundários que você tem que titular ele ali, descobrir a concentração dele para usar ele como padrão. Então a solução padrão é aquela que você tem certeza. E qual é a sua importância? A partir dessa certeza, você vai ter a certeza da solução desconhecida. Da solução desconhecida. Então a partir de uma concentração conhecida, que você tem certeza porque ela é padrão. O próprio nome já fala, né? Isso daí é padrão? Isso daí é um padrão. Então é aquela referência. Você sabe que aquele ali, a concentração dele é 0,1 mol e é 0,1 mol mesmo. Tá? Deixa eu acender a luzinha aqui para ficar melhor o meu rosto. Agora que eu estou vendo que está meio escuro, mas eu estou demorando. Beleza, amores? Então vamos lá. Isso daí está boa. Por enquanto está fácil. Ao realizar uma diluição, qual é a relação entre a concentração inicial e final de uma solução? Escreva a fórmula. Isso daí é a fórmula de diluição, né, gente? Fórmula de diluição. Qual é a fórmula de diluição? Vou pegar a canetinha aqui, ó. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Alexa, para. Alexa, estou tocando um alarmezinho aí. Bom dia, Alberto. Alexa, para. Por que essa concentração aqui, então? Porque isso daqui vem do número de mols. Quando você faz uma diluição, quando você faz uma diluição, que você pega, né, você pega uma solução. Você tem uma solução lá, tá? Ela tem uma quantidade, vou supor, de NaCl. Ela tem uma quantidade de NaCl. E aí você adiciona água nela. Você adiciona água. Você adiciona água. Você está fazendo uma diluição. A quantidade de NaCl muda? Não muda. Então, a quantidade de NaCl, o número de mols de NaCl inicial, vai ser igual ao número de mols final de NaCl. O número de mols, por sua vez, ele é definido como o quê? Concentração é igual número de mols sobre volume. Se você isola esse número de mols, se você isola o número de mols, daí que surge essa equação. Se você isola o número de mols, você passa o volume para lá e você vai ficar com o quê? Concentração vezes volume é igual ao número de mols. Como a gente falou, o número de mols vai ser igual. Por quê? Porque eu não estou colocando mais sal numa diluição. Eu só estou colocando o solvente. Eu só coloco o solvente. Então, o número de mols permanecendo o mesmo, eu posso igualar e falar. Número de mols não é concentração vezes volume? Concentração vezes volume é igual a concentração vezes volume. Como o volume vai aumentar, o volume final aumenta. Por quê? Porque agora você tem mais água, você está adicionando o solvente. Então, você vai ter uma solução mais diluída. Beleza? Mas a equação de diluição é essa aí. Concentração inicial vezes volume inicial, concentração final vezes volume final. Ele vem dessa definição que a gente deu aí de número de mols. E está tudo certo. Beleza? Vamos para a próxima. Descreva como você prepararia meio litro de uma solução NaCl01 a partir de uma solução concentrada de um nó por litro. Aqui é só a aplicação daquela solução ali, né? Então, você tem aqui, ó. Essa daqui é o quê? É a concentração inicial. Aqui é a concentração final. Gente, repara que a concentração final é sempre... Sempre menor. Por que é sempre menor? Porque você está fazendo uma diluição. Você está fazendo uma diluição. Tudo bem? Então, a concentração final é sempre menor. A concentração inicial é sempre maior. Não precisa baixar não, amor. Que humilhação. E aí, você tem que preparar 500 ml. Você quer 500 ml. No final, você quer ter meio litro. Então, é como se fosse assim, ó. Você tem um pote lá. Você tem um pote lá com a concentração inicial. Com uma solução de concentração inicial. E você quer fazer no outro pote. Você quer meio litro, 500 ml. Você quer 500 ml. de uma concentração 0,1 mol por litro dela lá, de NaCl. No final, você quer isso. E aí, está perguntando aqui, ó. Quanto de volume? Qual é o volume? Qual é o volume que você tem que colocar ali para depois completar para 500 e ficar 0,1? E ficar 0,1. E aí, você só vai colocar essa equação lá, né? Vamos colocar até aqui. Eu vou colocar até aqui do ladinho, ó. Concentração inicial. Vamos fazer dentro da fórmula. Concentração inicial. Vezes volume inicial. É igual a concentração final. Vezes volume final. Né? Como que vai ficar aí? Qual a concentração inicial que a gente tinha falado? A concentração inicial que a gente tinha falado? 1 mol por litro. Concentração final. Concentração final. 0,1 mol por litro. Então, vai ficar... E o volume final? O volume final, meio litro. Então, aqui, ó. Vai ficar como? Vai ficar... Vamos substituir. Vai ficar 1 mol por litro, vezes o volume inicial, que é o que você quer. Vai ser igual a 0,1 vezes 500. Pode colocar 500 ml aqui? Pode. Mesmo aqui estando mol por litro, mesmo aqui estando mol por litro, pode. Porque vai ficar assim, ó. Vai ficar mol por litro. Mol por litro. Né? Quando você falar de concentração. O volume. Se eu colocar em ml aqui, e eu colocar em ml aqui, a letra tá feia. Desculpa, galera. Vou caprichar mais. Ó. Se eu colocar em ml ali, em ml ali, vamos fazer a conta aqui. O volume inicial vai ficar 0,1 vezes 500, dividido por 1. Né? Dividido por 1, porque o 1 tá multiplicando, vai passar. O 1 tá multiplicando, vai passar pra lá dividindo. Então, vai ficar dividindo. E aí, vai ficar quanto? 0,1 vezes 500, o volume inicial vai ser igual a 50 ml. Repara que eu achei 50 ml aqui, ó. Eu achei 50 ml. Por quê? Porque aqui não era mol por litro? A concentração, mol por litro. E essa concentração? Mol por litro também. Você pode cortar aqui com aqui, porque é uma divisão, né? Uma divisão você corta. Vamos supor, se você divide litro com litro, você corta litro com litro. Se você divide mol com mol, você corta mol com mol. Se você divide mol por litro, dividido por mol por litro, você corta os dois também, inteiro. E aí, quem que sobra aqui? Sobra o 500 ml. 0,1 vezes 500, 50. E o ml se mantém. Ele tá aqui, ó. 0,50 ml. Então, o que que você ia fazer, né? O que que você ia falar? Como você prepararia? Você ia pegar 50 ml, pipetar 50 ml da solução A. Então, você ia pegar a solução aqui, concentrada. Vou chamar de concentração inicial. Você ia pipetar 50 ml. Pipetar. Jogar isso daí num balão, num balão volumétrico. Balão volumétrico. Tudo bem? Nesse balão volumétrico, qual é o volume do balão volumétrico? O volume do balão volumétrico ia ser de 500. Então, você ia pipetar quanto? Quantos que você ia pipetar? 50. Os 50 que você calculou. Pipeta 50. Joga aqui dentro. Vai ficar os 50 ml aqui. E completa o quê? Completa até chegar na marquinha de 500. Você vai enchendo. Vai enchendo com água. Vai enchendo. Vai enchendo. Vai enchendo. Até chegar na marca de 500 ml. Que, querendo ou não, ia ser 450 ml de água. E aí, homogeniza a solução. Mistura ela aí. E aí, nesse balão final aqui. Nesse balão final. Você não vai ter os 50 ml lá. Você vai ter a solução toda. A solução toda. 0,1 mol por litro de NaCl. Tudo bem? Então, é isso aí. Questãozinha fácil também. Em uma titulação ácido forte, base forte, qual é o pH esperado no ponto de equivalência e por quê? Galera, titulação ácido forte, base forte. Um clássico aí, né? Se você colocar NaH, uma base forte, mais HCl, você vai ter a transformação, vai virar H2O, mais NaCl. Quando você tem a titulação de uma base forte com um ácido forte aqui, aonde toda a base vai desprotonar, e toda a base vai desprotonar, toda a base vai liberar o H, e todo o ácido vai liberar H+, você vai ter toda a formação de H2O. Então, no ponto de equivalência, basicamente, todo o ácido que você tinha, ou toda a base que você tinha, virou água. Qual é o pH da água? O pH da água pura, o pH vai ser igual a 7. Então, qual é o ponto de equivalência esperado lá? O ponto de equivalência é o 7. Por quê? Porque todo o próton que você tinha, que vinha de um ácido forte, ou vamos supor que você tinha toda uma base forte lá, toda a hidroxila que tinha, que era da base, ela foi consumida pelo ácido, ou o ácido foi consumido pela base, se transformando em água, se transformando em água, e neutralizando a solução. Então, o ponto de viragem vai ser sempre 7 de uma titulação ácido forte, base forte. Tá bom? Então, faço também essa questão. Questão 6. Calcule a concentração molar de uma solução preparada, dissolvendo-se 0,5 gramas. Aí eu dou a massa molar aí, 56.11 gramas em 500 ml de água. Isso aí é só para calcular a concentração, né? Como é que a gente pode usar? Concentração é igual ao número de mols sobre volume. O número de mols, esse N aqui, você pode chamar o N de massa sobre massa molar. E aí a gente tem aqui, né? O 0,5, o 0,5, vou pegar até a canetinha preta aqui, o 0,5 é a massa. E a massa molar? A massa molar é o 56.11. Então, aqui vai ficar 0,5 dividido por 56,11. Se você colocar aqui, ó, grama, grama por mol. Grama e grama por mol. Deixa eu chegar a minha cara aqui para o lado aqui um pouco. Grama e grama por mol. Se você for cortar, ó, grama, corta com grama, o mol está dividindo, ele vai subir e ficar lá em cima. Então, 0,5 dividido por 56,11. Deixa eu pegar a minha calculadora aqui. Porque se eu for abrir a calculadora do computador, vai ficar uma enrolação, galera. Aqui, ó, 0,5, opa, 0,5 dividido por 56,11. 8,91 vezes 10⁻³. Dá isso aqui, ó. O N, então, o N vai ficar igual a 8,91 vezes 10⁻³. 1,2,8,91 mol. Tá? Se você quiser transformar, você vai colocar 0,12891 mol. Se você quiser destransformar da notação científica aí. Tá? Então, você vai ter isso daí. Tá perguntando, dissolvendo em meio ml, em 500 ml de água. Então, você agora vai pegar esse valor que está aqui, esse valor que está aqui, jogar ele aqui nessa fórmula e dividir por esse volume, que é o 500 ml. Cuidado! Por quê? Porque concentração é em mol por litro e aqui está em ml. Então, você vai fazer o quê? Você vai transformar ml em litro, que é fácil, né? Vamos só jogar aqui na equação. Vai ficar 0,00891 dividido por 0,5 litros mol. Aqui, ó, mol por litro. E aí, no final da sua conta, vai ficar mol por litro. Esse valor dividido por 0,5. 0,0 concentração vai ficar 0,01782. Vamos supor que você fosse arredondar. Se você for arredondar, se você comer aqui do 8 para arredondar para lá, adiciona mais um aqui, porque está acima de 5. Se você for arredondar do 2, você só corta o 2. Vamos arredondar do 8 para ficar bonitinho. Vai ficar 0,018 mol por litro. Vai para cá? Para cá. Vai espelhado. Tá bom? Então, a questão fácil, só a questão de concentração. O principal, amores, é o quê? É você lembrar... Lá vem o Alex. Alex, aqui está seu lembrete. Remédio amiga. Ah, é para dar remédio para o meu cachorro. Ó, então é só lembrar o quê? Alex, para. É só você lembrar que o número de mols é a massa sobre a massa molar. Tá bom? Vamos para a próxima questão aí. Questão 7. Oxe, tinha um espacinho ali. Eu quero, irmão. Está correndo. Questão 7. Tomando um chimarrãozinho aqui. Não, eu não sou gaúcho, mas o meu professor é meu orientador e que eu convivo ainda há muito tempo com ele. E aí eu aprendi a tomar chimarrão. É muito bom, galera. Sério. Olha lá. Durante a titulação... Tomara que eu não derrube, né? Gravando. Durante a titulação do HCl com NaOH, o que ocorre com o pH da solução à medida que se adiciona base adicionada ao ácido? Amores, o que acontece, então? Você tem a escala de pH que vai de 0 a 14, né? 0. Vou colocar até o 14 aqui, assim, ó. O 14 aqui. Onde você tem o 7 no meio. Abaixo aqui é ácido. Abaixo de 7 você tem as soluções ácidas. E acima de 7 você tem soluções que são básicas. Básicas. Pelo amor de Deus, se vocês não lembrarem isso, isso daí é o básico, hein? Você tem soluções básicas. Então você tem o quê? Um. Você tem uma solução que ela é ácida, né? Titulação de HCl com NaOH. O que está acontecendo? Deixa eu fazer até aqui, ó. Você vai ter a buretinha. Eu não consigo fazer muita reta aqui, mas eu vou tentar, tá? É muito difícil, galera, fazer retinha com esse calentinho aqui. Você tem a bureta. Era para ser um canudo reto, tá? Aí ela vai gotejar. Quem está aqui embaixo? Quem está aqui embaixo? Quem está aqui embaixo é a sua solução. Quem está aqui embaixo... É a sua solução de HCl. Sua solução de HCl. Então essa solução não é de HCl? HCl não é um ácido? Então essa solução tem um pH abaixo de 7. Ela está aqui. Você está com a sua solução aqui. Eu não estou nem perguntando quanto que é. Eu estou perguntando só o que ocorre com o pH. E aí você vai adicionando... Você vai adicionando aqui, ó. Uma base. A gotinha que você está pingando lá é uma base. O NaOH é uma base. O que acontece com o pH, então? O pH vai começar a fazer o quê? Vou até mudar a cor aqui, ó. Vou colocar azulzinho. Ele vai começar... Estava aqui, sei lá, no 3. Chutando o valor pictício de pH. Vou pingando a base e ele vai ficando... 3,5. 4. 5. 6. Por que ele está ficando mais neutro? Porque eu estou neutralizando a minha solução. Até eu chegar no ponto que ele vai ficar neutro. 7, que é o ponto de equivalência que a gente falou. De um ácido forte com uma base forte. Se eu continuar pingando a base, ele vai ficar 8. 9. Que aí vai começar a sobrar a base. Eu já consumi todo o ácido e vai consumir. Então o que ocorre com o pH da solução? O pH aumenta de ácido para a base, passando por 7, que é o ponto de equivalência, até começar a sobrar a base e ficar a base. Questão fácil. Essa questão é bem de boa, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar a minha cara aqui para o lado de novo, que eu gosto dela aqui no cantinho. Durante uma titulação ácido-base, por que é importante a reação entre o titulante ou analítico seja rápida e completa? Essa vai ser mais eu falando mesmo, tá? Por que é importante isso daí? Por que é importante, amores? Porque quando você está gotejando ali a sua solução, vou até aproveitar o desenho que eu fiz aqui, ó. Quando você está gotejando, que seja uma base no ácido, ou que seja um oxidante no redutor, você tem que ter essa reação rápida, porque a cada gota que você pinga ali, você tem que contar, você vai contando. Na verdade, você não olha, né? Você tem que colocar um indicador, alguma coisa que mude de cor, alguma coisa que indique que o seu ponto de equivalência chegou. E aí, depois, você olha aqui na bureta quantos ml que você usou da base. Você fala assim, ó, ah, usei 5 ml da base. Por quê? Porque o ponto de equivalência foi atingido ali, de acordo com a gota caía, reagia. Gota caía, reagia. Gota caía e reagia. Se a gota foi caindo e reagindo, você consegue ver o momento exato do ponto de equivalência. Agora, imagina que a cada gota você tem que esperar 2 horas. Então, você teria que dar uma gota, esperar 2 horas, dar outra gota. Imagina se fosse, sei lá, então, 20 gotas. Você ia ter que esperar 40 horas para fazer uma titulação. Então, é inviável você fazer isso. Então, a reação tem que ser rápida. E completa? Por que ela tem que ser completa? Porque a partir dessa quantidade, dessa quantidade que você adicionou, ou de uma base, ou de um ácido, ou de uma solução, ela tem que ser conhecida. A solução que fica aqui na bureta, ela é conhecida. Ela é conhecida. A partir dessa base que você adicionou ali, dessa solução conhecida, você calcula o quanto de ácido você tinha. Então, o que acontece? Tem que ser completa, porque se for uma reação incompleta, como é que você vai saber? Vamos supor, vou fazer uma relação direta, não é em ml, mas é só para dar exemplo. Se você usou 5 ml do conhecido, quanto que você tinha lá do desconhecido? Ah, você tinha o proporcional a 5 ml, por quê? Porque reagiu todos os 5 ml. Agora, se você usou 5 ml, quanto que tinha se a reação não for completa? Ah, eu titulei, deu 3,2 do outro. Então, não tem como você calcular, não teria como você calcular essa proporção se a reação fosse incompleta. Então, ela tem que ser rápida para ser viável de você gotejar e observar, e tem que ser completa para você conseguir fazer os cálculos corretamente de quanto que tem ali do seu analito que você está titulando. Não pode ser incompleta, não teria como ser incompleta aí. Tá bom? Essa foi a questão 8, vamos para a questão 9. Questão 9, quantos ml de uma solução de HCl01 são necessários para neutralizar 25 ml de uma solução 01 mol de NaOH? Então, olha lá, essa daqui está fácil porque, repara assim, olha galera. Deixa eu colocar aqui, era vermelhinha, né? Repara o seguinte, a gente tem aqui a concentração do ácido e a concentração da base. Nesse caso aqui, a gente já sabe, você já está sabendo qual que é a relação de concentração. A concentração dos dois é a mesma. Normalmente, essa concentração aqui, a concentração de quem está sendo titulado, a concentração de quem está sendo titulado, normalmente é desconhecida. Desconhecida. Olha esse desconhecido aqui, mas tudo bem. Normalmente, ela vai ser desconhecida. Aqui, eu estou colocando ela conhecida e estou te perguntando quantos ml do HCl você usaria. Não é a mesma concentração? Não é a mesma concentração? Então, você precisa da mesma quantidade. Por quê? Porque a reação é o quê? HCl mais NaOH, gerando NaCl, que a gente viu, né? Mais H2O. Mas repara que a reação aqui é 1 desse para 1 desse. 1 desse para 1 desse. Se eu tenho 25 ml, 0,1 mol, vamos colocar assim, concentração. Número de mol sobre volume. A minha concentração é 0,1 mol por litro. Repara que aqui, mol por litro, amor, isso também é perigoso, tá? Eu vi vários de vocês aí colocando mol por litro como se fosse número de mol. Mol por litro é concentração. Isso daqui é concentração. Quando fala de mol por litro, é concentração. Então, eu tenho aqui, a concentração vai ser 0,1, vai ser igual ao número de mols, dividido pelo volume. O volume é o que eu estou perguntando. Mas vamos fazer o quanto que tem de mol lá do NaOH? 25 ml. 0,025 litros. Tem que transformar para litros. O N vai ser quanto? O N vai ser 0,025 vezes, opa, 0,1, né? Vezes 0,1. Então, eu só passei isso daqui para lá, ó. 0,025 vezes 0,1. Tá vendo? 0,025. Que vai ficar quanto? 0,025. Isso daqui é o número de mols. Tá vendo? O número de mol é só mol. A concentração é mol por litro. A concentração... O número de mol é só mol. A concentração é mol por litro. Por quê? Porque você divide mol por um volume. Fica mol por litro. Então, eu tenho essa quantidade de mol de NaOH. Isso aqui eu tenho de NaOH. Eu tenho 0,0025 mol. Tá perguntando quanto que você tem que ter de HCl? Quanto que você tem que ter de HCl? Se a reação é 1 para 1, se eu tivesse 1, teria que ser 1. Se eu tenho 0,025, eu vou ter que ter quanto dele? Eu vou ter que ter do HCl 0,0025. Para esse reagir com esse e cancelar todo mundo e ficar no pH 7, igual a gente já acabou de falar várias vezes. E ficar no pH 7. Então, o que vai acontecer? Você só precisa fazer de novo a continha aqui. Agora, vamos fazer... Isso daqui eu vou colocar até aqui. Para o HCl. Vai ficar de azulzinho. Para o HCl vai ser... A concentração dele é 0,1. Deixa eu até apagar que aqui está tudo bagunçado. Mas a concentração dele vai ser 0,1, que é o que está aqui. Concentração 0,1. Usando a mesma equação, N sobre V. Vai ficar 0,1. Vai ficar igual ao número de mol. Qual é o número de mols? 0,0025. Dividido pelo volume. Isso daqui é a concentração. Concentração. Isso daqui é o número de mols que a gente descobriu. Que é o número de mols. E o volume é o que está perguntando. Quantos ml? Né? Quantos ml? O que você vai fazer? O volume vai passar para lá. Também não errem esse tipo de conta. Tudo bem? O volume vai passar para lá. Vou até fazer a conta inteira aqui. Vai ficar 0,1 vezes o volume. Vai ser igual a 0,0025. O 0,1 passa dividindo. Vai ficar 0,0025. Dividido por 0,1. Que vai ficar igual a 0,025 litros. Que vai ser igual a 25 ml. Amores, é lógico. Olha aqui. Vamos pensar junto aqui. A concentração desse ácido. Deixa eu apagar esse ponto aqui. A concentração desse HCl aqui. Caraca, olha o tamanho desse gripatesto aqui, meu pai do céu. Deixa eu apagar de novo. A concentração dele aqui, 0,1. É igual a concentração da sua base. É igual a concentração da sua base. Vou até colocar de outra cor. É igual a concentração da sua base. Então, se você tem 25 ml da base, quanto você vai precisar do ácido? Quantos ml do ácido você vai precisar? 25. A mesma quantidade. Por quê? Porque a reação é 1 para 1. Ambos são fortes. Ácido forte e base forte. E aí você vai ter a mesma questão de volume. Muita gente fez. Eu vi na sala lá. Igualou, né? Por quê? Porque a quantidade de mol daqui tem que ser igual à quantidade de mol daqui. Então, você faria de outra maneira. Seria assim, né? A quantidade de mols. O N do ácido. Dá para fazer assim também, né? O N do ácido ser igual ao N da base. O que é o N? O N a gente já viu, né? O N... Vamos lá de novo. Concentração é número de mols sobre volume. Se eu isolar o N aqui, passo para lá, N fica igual concentração vezes volume. Então, eu posso chamar o N, eu posso pegar essa concentração vezes volume e jogar aqui. Então, eu posso falar o quê? Concentração do ácido vezes volume do ácido vai ser igual à concentração da base vezes volume da base. Parece ser a equação de diluição e ela tem a mesma origem na questão de ser a mesma quantidade de número de mols. Mas não confundam isso que eu quero, assim, ó. Não confundam isso com diluição. Você não está fazendo uma diluição aqui. Você está fazendo uma titulação ácido-base. E aí, a concentração do ácido ia ser 0,1 vezes volume do ácido que está te perguntando. Ia ser a concentração da base 0,1 vezes 25, né, gente? Então, ó, 0,1 vezes um volume é igual a 0,1 vezes 25. Logo, o volume é 25, né? Se você passasse ali, ó, o volume do ácido vai ser igual a 0,1 vezes 25, dividido por 0,1. O 0,1 se ia cortar aqui e cortar aqui, ia ficar só com 25 ml do mesmo jeito ali. Tá bom? Então, eu vi muita gente fazendo assim. É um jeito fácil também de fazer. Mas não confunde essa equação de igualar esse número de mols com uma reação ácido forte, base forte. Pode fazer. Cuidado se um dia na sua vida você cruzar com uma reação ácido-base em que o ácido seja fraco ou que a base seja fraca, tá? Porque aí já é outro tipo de conta. Você não pode fazer esse tipo de regra de diluição aí. Vamos lá! Calcule a concentração de uma solução preparada dissolvendo 5 gramas de KCl de cloreto de potássio em 500 ml de água. Mesma outra, mesma equação da outra. Vou passar reto nessa daqui só para a gente não ficar enrolando, tá? Concentração é número de mols sobre volume. O número de mols eu posso trocar por massa sobre massa molar vezes o volume. E aí, ó, a massa vai ser 5 gramas dividido por 74,55 gramas vezes o volume, que vai ser igual a 0,5 litros. Aqui é gramas por mol, né? Gramas por mol. Corta grama. Com grama esse mol que está aqui ele vai subir. Então é só fazer essa divisão, né? 5. Vou fazer assim, ó. 74,55 vezes 0,5 dá 37,275. 5 dividido por isso, 0,13. Só uma matemática básica aí, né? 1, 3, 4. Mol por litro. Não esquece de colocar as unidades lá, colocar a unidade final. Concentração é mol por litro, tá? Não é mol. Mol é só número de mol. Então a questão 10, questão fácil aí, dada. Meu Deus, são quantas questões mesmo? São 15? São 13? Deixa eu ver quantas questões são 15. Já estamos acabando. Vamos lá. Uma solução padrão, 0,2 mol de NaOH, foi utilizada para titular uma solução de HCl. Então, agora eu tenho aí uma titulação em que não é mais aí a mesma quantidade, né? Deixa eu só dar uma olhe. Já vou fazer a 11, galera. Qualquer coisa dá uma adiantada aí no vídeo enquanto eu bebo aqui, senão. Vamos lá. Se você adiantou, beleza. Não tem problema. Se você ficou vendo eu tomar chimarrão também, beleza. Uma solução 0,2 de NaOH. Vamos grifar, então, as concentrações. Vou grifar até de cor desconhecida. 0,2 de NaOH. Foi usada para titular uma solução de HCl. Sabe? Foram usados 30 ml de NaOH. Vou grifar os de NaOH toda a mesma cor para neutralizar completamente 20 ml de HCl, ó. O HCl aqui, ó. 20 ml de HCl. Tá? E aí está perguntando qual é a concentração. Também dá para fazer daquele mesmo jeito, né? Concentração do ácido, volume do ácido. Fazer assim, ó. Concentração do ácido. Vamos fazer primeiro desse jeito. Vezes o volume do ácido. Vai ser igual à concentração da base vezes o volume da base. Onde a concentração do ácido é quem? É o verdinho. E o volume do ácido é o verdinho. Oxe! Se eu pintar, ele fica mais pintado. Olha aqui a tecnologia. Deixa eu colocar assim o volume do ácido. Pintar só uma vez. Só o grifatei só uma vez. Eu fui pintar e o negócio já... E o volume da base é esse aqui, né? Que a gente viu aqui, ó. Concentração da base. Volume da base. E aí é só colocar na fórmula. Qual a concentração do ácido? Qual a concentração do ácido? É o que eu estou te perguntando. Eu estou te perguntando. Concentração do ácido. Vai ser o que eu estou te perguntando. Volume do ácido. 20 ml. Olha aí, de verdinho ali em cima. Vai ser igual à concentração da base. 0,2 vezes o volume da base que usou. Que foi quanto? 30 ml. 30 ml. Então, é só passar, né? A gente vai passar esse 20 para lá. Vai ficar a concentração do ácido. Vai ficar igual a 0,2 vezes 30. Dividido por 20. 0,2 vezes 3 dá 0,6. 6 dividido por 20. Vamos fazer na calculadora, né? 0,2 vezes 30 dá 6 dividido por 20. 0,3. Então, a concentração desse ácido é 0,3 mol por litro. Tudo bem? Isso é um jeito de resolver. Como eu falei, não confunda essa equação com a equação de iluição. Pelo amor de Deus. Agora aqui, ó. Tem mais um pontinho aqui. Vamos resolver do outro jeito. Resolver do outro jeito. Do outro jeito, o que você teria que fazer? Você não descobriu a quantidade de mols aqui, ó. Com o volume? Vamos falar do NaOH. Vou até pegar a mesma corzinha aqui, ó. Vou usar a mesma cor do NaOH. A concentração é igual número de mols sobre volume. A concentração dele é 0,2 vezes... 0,2 vezes não. 0,2 igual ao N dividido por volume, que é 0,3. 0,03 ml. O N vai ficar igual ao N vai ficar igual a 0,2. Aí, tá vendo que a gente tá caindo na mesma conta, ó. 0,2 vezes 0,03. Só que aqui é igual a essa conta aqui, ó. Se você reparar, é igual a essa conta. Mas só que aqui você tava em ml e aqui você tem em litros, né? O número de mols aí vai ficar igual a 6. Não, ó. Vamos ver. 0,2 dividido por 0,03. Vai ficar igual a 6,66. Como é o mesmo número de mols, como é o mesmo número de mols de ácido, aí você vai fazer o quê? Para o ácido. Vamos colocar ele de verdinho também. Para o ácido ficaria o quê? Concentração, número de mols sobre volume. Qual o número de mols? O número de mols agora é esse daqui, ó. 6,66. Então ficaria o quê? A concentração, que é o que você quer, vai ser igual a 6,66. 6,66 dividido pelo volume, que é o volume que ele te deu de ácido ali, ó. Ele te deu, né, 20 ml, dividido por 0,02 litros. Concentração vai ficar igual a... Dividido por 0,02. Espera aí que eu acho que errei uma conta aqui. 0,02 vezes 0,03. Esse daqui não dá... Não dá 6,66 não. Esse daqui que está errado, ó. Eu errei a conta, o cálculo aqui, ó. Tem que ter algum valor errado ali. Aqui dá... Deixa eu fazer até de laranjinha. Opa! Espera aí que travou. Dá 0,00... Dá 6 vezes 10 da terceira. Dá 0,123. Falei, oxe, isso falou que tá meio estranho. E aí aqui que também a gente tem que apagar, ó. Presta atenção nos cálculos lá, tá, galera? Pra não errar esses bobeiros aí. 0,006 dividido por 0,02 vai ficar igual a 0,3. Concentração, ó. Opa! Fazer de verdinho. Concentração... Igual a 0,3 mol por litro. Deixa eu tirar minha cara aqui do lado. Presta atenção, ó. O que que acontece? Aqui é um jeito mais fácil e mais rápido. Justamente porque o número de mols que você usou da base tem que ser igual ao número de mols que você usou do ácido. Porque a relação aí é 1 para 1. Cuidado também pra essa relação. Agora aqui, você tá fazendo o quê? Nesse lado aqui, você descobre o número de mols. Então, basicamente, você tá descobrindo essa conta aqui e depois você descobre o número de mols aqui, desse daqui. É a mesma conta, mas só que de uma maneira mais... Como se fosse uma maneira que vai ser mais... É... Pra um caminho mais comprido, mas mais correto. Não que o outro esteja errado também. O outro caminho, ele é mais... Se você já entendeu. O meu medo é só assim, ó. Vocês não terem entendido e ficar cortando o caminho. Um dia lá na frente, você não... Você precisar fazer esse caminho completo e não saber. Tá? Então, se você souber de onde que se origina, que é daqui... Essa equação aqui, tudo bem. Não tem problema. Pode usar essa daqui de diluição. Obrigado, amor. Vamos lá, agora. Equação 12. Problema 12. Um laboratório possui uma solução de H2SO4, ácido cúrico, concentração 1,5 mol. Calcule o número dessa solução necessário para preparar 250 ml de uma solução 0,3. Isso daqui é diluição, né, amores? Isso daqui é diluição. Vamos ser rapidinho nessa daqui. Por quê? Você tem aqui, ó, uma concentração inicial e uma concentração final. Lembra que a concentração final é sempre numa diluição, tá? É mais fraca. Então, quem é mais fraco? 0,3 ou 1,5? 0,3. Pode ficar em pé, amor. Que humilhação. Há vontade de te filmar, né? Então, ó, usou o quê? Equação concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Tudo bem? Hum! Concentração inicial. Vamos grifar aqui, ó, 0,1 é a concentração inicial, né? Pra preparar 250 ml, 250 ml aqui, vou fazer de rosinha, bonitinho. 250 ml é o volume final da concentração final. Volume final da concentração final. E ele tá te perguntando quanto que você vai ter colocado o quê? Desse volume inicial aqui. É isso que tá te perguntando, tá? Por quê? Porque no final, no final você quer ter um frasco, você quer ter um frasco, um balão que seja, um balão que seja, com 250 ml. Se no final você quer ter 250 ml, da solução 0,3 mol por litro de H2SO4. Tá? Então, ó lá, concentração inicial, 1,5 vezes o volume, que é o que tá te perguntando. Concentração final, 0,3 vezes o volume, 250. Nessa equação, você pode usar ml aqui, mesmo aqui estando em mol por litro. Por quê? Porque esse ml, esse volume aqui, vai corresponder com esse volume aqui, tá? Então, é assim, ó, aqui tem que tá em ml com ml. Se aqui tiver litro, litro. Aqui tem que tá em mol por litro. Se tiver em grama por litro, se tiver em grama por litro aqui, esse daqui tem que tá em grama por litro. Então, essa concentração, a unidade dessa concentração tem que corresponder à unidade dessa concentração. A unidade desse volume tem que corresponder à unidade desse volume aqui, tá bom? Fez isso daí, passa o 1,5, vai passar pra lá dividindo, vai ficar volume inicial, vai ficar 0,3 vezes 250, dividido por 1,5, vamos fazer aí, 0,3 vezes, opa, apertei os botões errados aqui na calculadora, vezes 250, 75 dividido por 1,5, 50. Então, vai ficar assim, ó, 75 dividido por 1,5, vai ficar igual a 50 ml, né? Então, calcule o volume dessa solução, calcule o volume dessa solução. Qual é o volume dessa solução? O volume dessa solução é 50 ml. Deu uma travada aí, Gamor, ele já vai destravar. Travou ainda com a boquinha. 50 ml aí, você vai jogar 50 ml no balão e completar com água até ele atingir essa concentração, até ele atingir esse volume. Quando ele atingir esse volume, ele tem essa concentração aí, tá bom? Próxima, questão 13. Durante a titulação de 100 ml de uma solução de HCl, com o NaOH, foram necessários 75 ml de base para atingir o ponto de equivalência. Calcule o pH. Calcule o pH. O pH vai ser sempre 7, ácido forte, base forte, mas calcule a concentração de HCl da solução. Então, vamos grifar de novo, ó. 100 ml de HCl, é o que você está tentando achar. Você usou ali, ó, o NaOH, uma concentração 0,25, 75 ml. De novo, dá para fazer direto? Dá. Só não confunde concentração do ácido vezes a concentração da base. Vezes o volume da base. Volume do ácido, quer dizer. Vai ser igual à concentração da base, vezes o volume da base. Isso daqui vem de onde? Isso aqui vem de novo. Isso aqui é o N da base. O número de mols da base é igual ao número de mols do ácido. Tá? O número de mols de um é igual ao número de mols do outro. Porque nessa relação aí, é um. Um desse reage com um dele aí. Cadê o HCl? Reage com um do NaOH. Tá bom? Concentração do ácido. Concentração do ácido. É o que você está perguntando, né? Qual a concentração. Então, eu vou deixar aqui a concentração do ácido. Vezes o volume do ácido. Você titulou com 100 ml. Vai ser igual à concentração da base. 0,25 mol por litro. Quanto que você usou? 75 ml. Um ponto, assim, que é legal, amores. É o seguinte. Vocês olharem também a resposta de vocês. Porque, olha lá. Se você tem 100 ml de um ácido. E você usou 75 ml de uma base, de uma concentração. É sinal que essa base... Você não usou menos dela? Você não usou 75 para neutralizar 100 ml da solução? É sinal que essa base, então, ela está mais concentrada. Então, quando você achar essa concentração do ácido aqui, ela tem que ser menor do que essa concentração da base. Porque se ela fosse maior, você ia usar mais de 100 ml do que 75 que você usou. Você usou menos que 100. Então, quer dizer que a base... A base está mais concentrada. Tá? Isso daí é legal dispensar também. Vamos jogar o 100. O 100 está aqui multiplicando. Quando ele vai descer, ele vai para lá dividindo. Vai ficar igual o quê? Concentração do ácido vai ser igual a 0,25 vezes 75, dividido por 100. Vai ficar igual a 0,25 vezes 75, 18,75, dividido por 100. Que vai ficar igual a... Cuidado aqui também, tá? Isso aqui não é volume. Esse volume aqui está em ml por causa dessa equação que a gente usou. Mas se você for usar na concentração mesmo, é em litro. Ó, 18,75 dividido por 100 vai ficar 0,1875 mol por litro. Por que mol por litro? Porque você cortou aqui, ó, ml com ml, sobra mol por litro aqui. Tá bom? Então, a concentração final é 0,1875. Você também poderia fazer daquele outro jeito que a gente faz, que é qual? Qual é o jeito que eu estou falando? Calcular a concentração. A gente tem aqui, ó, a concentração e o volume. A concentração... Deixa eu usar aqui, que aí destaca de amarelinho, né? A concentração da base e o volume da base. Então, você consegue calcular com isso daí, que é N. Cadê o roxinho igual tem o grifatês? Não tem. Vou fazer assim, ó. Concentração é igual... Número de mol sobre o volume. Concentração 0,25 vai ser igual ao N sobre o volume, 75. Aí você tem que transformar 0,075. Aí você encontra esse N. Você encontra esse N. E esse N vai ser igual ao N... Ao N do seu ácido. Se o N da base, que é o roxinho, é igual ao N do ácido. Se o N da base é igual ao N do ácido, você acaba caindo aqui, ó. O N da base é igual ao N do ácido e você vai cair na mesma equação. Tá? Então, você pode fazer dessas duas maneiras aí. Só não confunde... Mais uma vez, vou ficar repetindo sempre. Não confunde com regra de diluição isso aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu ver onde está a última folha aqui. 14. Penúltimo exercício. Para a gente corrigir. Calcule o volume de uma solução de ácido nítrico 0,1 mol necessário para neutralizar uma solução de KOH. Mesma coisa, tá, galera? Ó. Aqui é o dobro, né? Ó. Você pode pensar assim. É o dobro. Não é? Se você tem 50 ml... Vamos ver se vai bater. Se você tem 50 ml de uma concentração que é o dobro... De uma concentração que é o dobro. Essa concentração de base não é o dobro. Quanto que você vai ter que usar do ácido para neutralizar ele, então? Você vai ter que usar 100 ml desse daqui. Por quê? Porque essa concentração é dobrada. 50 ml vezes essa concentração vai dar o dobro de número de mols. E aí você vai ter que usar 100 ml dessas. Vamos fazer pelo método mais direto. Concentração... Vou fazer dos dois jeitos para a gente ver aqui. Vezes o volume do ácido. É igual a concentração da base. Vezes o volume da base. Concentração do ácido é o que você está perguntando? Calcule o volume. Não. Tem aqui, né? Concentração do ácido é 0,1. Vezes o volume. É o que está perguntando. Volume do ácido. Vai ter que ser igual a concentração da base, 0,2, vezes o volume da base, que é 50 ml. O volume do ácido vai ser igual a 0,2 vezes 50, olha o 100 aí, ó. Dividido por 0,1. 0,2 vezes 50 dá 10, né? 10 dividido por 0,1. 100 ml. Tudo bem? Então, por que você tem que usar o dobro? Porque a concentração aqui é dobrada. Vamos calcular o número de mols só para vocês verem, ó. O número de mols de KOH, de KOH, vou colocar deduzinho para ficar bonitinho. Concentração é igual ao número de mols sobre volume. Opa, você vê que o meu está ficando P, né? Sobre volume. A concentração dele é 0,2. Vai ser igual ao número de mols que eu quero saber, dividido por 0,05. São 50. O N vai ficar igual a 0,2 vezes 0,05. 0,2 vezes 0,05. Vai ficar 0,01. 0,01 mol. Agora, esse 0,01 mol, vamos jogar lá no HNO3. Ó. 0,1, que é a concentração, vai ser igual a 0,01, dividido pelo volume, que é o que você está procurando. Essa concentração aqui é quem? Esse 0,1 aqui é quem? Esse 0,1 é aqui, ó. É o 0,1. Esse 0,1 mol aqui é a quantidade de mol. Por quê? Porque você está reagindo mol com mol ali. E aí, o volume é o que você quer encontrar. Você acharia o volume do mesmo jeito, ó. O volume vai ficar igual a 0,01, dividido por 0,1. O volume vai ficar igual a 0,1 litros, que é 100 ml. Está vendo? Para você encontrar essa quantidade de mols aqui, nessa concentração aqui, que é mais diluído, você precisou de o dobro de ml que você tinha quando você tinha aqui o do outro. Tudo bem? O outro com 50 ml, ó. Com 50 ml, você chega nessa concentração. O outro você precisa de 100 ml para chegar nessa concentração. É isso que você tem que pensar. Última questão. Então, se você não é inscrito no canal, se você assistiu até aqui, muitíssimo obrigado. Espero que você vá bem na prova. Se você estiver vendo para fazer outra prova de outra coisa, espero que você também vá. Se você só estiver estudando e assistindo por diversão, muitíssimo prazer. Se inscreva e me dê mais inscritos aí para eu continuar fazendo o vídeo. Uma amostra de 0,5 gramas de carbonato de sódio é dissolvida em água e titulada com uma solução de HCl. Qual o volume de HCl necessário para atingir o ponto de equivalência? Considere que cada mol de carbonato reage com 2 mols de HCl. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma reação que é 1 para 2, né? Se a gente fosse fazer assim, ó, concentração do ácido vezes volume do ácido, igual concentração da base, vezes volume da base, o que que acontece? 1 mol, cada 1 mol desse, isso aqui não é o número de mols, isso aqui não é o N, isso é o N da base e esse aqui é o N do ácido. Esse aqui é o N do ácido. E ele fala, ó, cada mol de base reage com 2 mols de ácido. Então, você precisa de 2 mols de ácido para reagir com cada mol de base. Então, aqui, quando você fizesse, você teria que fazer o quê? Multiplicar aqui, ó, multiplicar essa equação aqui, ó, por 2, 2 vezes isso aqui. Tudo bem? Tem que ter esse pulinho do gato aí, justamente por causa dessa consideração. E aí ele fala aqui, ó, 0,5 gramas de carbonato de sódio com massa molar, é, é, 105,99. Se você tem a massa, amores, se eu te dou a massa e te dou a massa molar, o que que você tem que calcular? Você calcula massa sobre massa molar, que é igual ao número de mols. Isso é igual ao número de mols. Que vai ser quanto? Qual é a massa? 0,5 gramas, dividido pela massa molar, que é 105,99. 105,99 gramas por mol. Ó, mol. Eu vou cortar aqui, ó. Grama, um grama. O mol, ele sobe. Vai ficar 0,5 dividido por 105,99. Vai ficar, esse N ficou, o N ficou, deixa eu colocar da mesma corzinha, vamos fazer de vermelhinho. O N ficou... 4,71 vezes 10 a menos 3, ou se você quiser, você pode colocar aqui, ó, 4,717, vou arredondar, vou arredondar certo, né? 4,72, 4,72. Vezes 10 a menos 3. Você pode chamar aqui, ó, de 0,123. Pra matar ali, tá? Isso daqui é a quantidade de mol. E aí, tá perguntando qual é o volume. Isso daqui que você descobriu não é o N, não é o N. O N de quem, amores? O N da base? O N da base? Tudo bem? Esse N está aqui, ó. Ó o N aqui. Então, você pode fazer o quê? Você pode colocar aqui, ó, 0,00472. Vai ser igual a duas vezes... Duas vezes, por causa dessa conta que a gente está fazendo, a concentração do ácido. Que é quanto? Qual a concentração do ácido? 0,1 mol. Vezes o volume do ácido. O volume do ácido é qual é o volume do ácido necessário. Vezes o volume do ácido. Tudo bem? Então, você vai fazer o quê? É o seguinte, ó. 0,1. 0,1 vezes o volume do ácido vai ser igual a 0,00472. Eu estou achando que eu investi só a questão ali. Dividido por 2, vamos ver, vamos ver se bate. Qualquer coisa eu corrijo, não tem problema não. Vamos ver quanto que isso aí fica dividido por 2. 0,1 vezes o volume do ácido vai ser igual a 0,1, 2, 3, 5, 2, 3, 6. O volume do ácido vai ter que ser igual a 0,2, 3, 6, dividido por 0,1. Eu acho que eu caí no meu próprio erro, hein? Que vai ficar igual a 0,0236 litro. É litro, né? 0,0236 litros que você pode colocar em 23,6 ml. Deixa eu só pensar aqui nessa questão o que eu estou falando aqui. Cada mol de Na2CO3 reage com 2 mols de HCl. Então, eu preciso do dobro de HCl. Está certo, né? Minha conta, eu preciso do dobro de HCl para reagir com cada bicarbonato. Preciso do dobro de HCl para reagir com cada mol do bicarbonato. Preciso do dobro do N. Está certo, sim. Está bom? O que acontece aqui, nesse cálculo aqui, primeiro ponto, a gente teve que calcular o número de mols pela massa e massa molar e não pela concentração vezes volume, que a gente normalmente faz concentração vezes volume. Por isso que eu estou falando aqui daquele outro jeito. Às vezes você entende que isso daqui é o número de mols. A partir desse número de mols aqui, a partir desse número de mols aqui, você vai achar aquela concentração lá. Só que aí você tem que se ligar que esse volume aqui é como se ele estivesse em litros ali. Tudo bem? E aí você tem que fazer a questão também da equivalência. Por quê? Porque 1 de bicarbonato reage com 2 de HCl. Então, você usaria metade do HCl que você usaria. Por quê? Porque se 1 reage com 2 de HCl... Não, você usaria o dobro de HCl, né? Você usaria o dobro de HCl, igual a gente falou. Você usaria o dobro de HCl que você usaria. O dobro do número de mols. O dobro do número de mols ali. Para fazer e ver esse volume. Fazendo isso daí, você faz o cálculo básico ali. Você acha que você precisa de 23,6 ml para resolver essa conta aí. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Se você assistiu até aqui, muitíssimo obrigado. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me perguntar lá na plataforma que eu tento responder. Um abraço, boa prova e fui! Valeu!